tudo certinho com você tudo mesmo espero que sim meu nome é marcio liveira seja bem-vindo bem-vinda ao canal play android hoje eu quero mostrar pra vocês como enviar um vídeo no instagram ou seja um vídeo no rios do instagram em alta qualidade exatamente pessoal o instagram adicionou um botão nas suas configurações que quando você ativa esse botão você consegue enviar um vídeo em alta qualidade é segunda que o próprio instagram eu vou mostrar pra vocês onde fica essa função e como ativar esse botão tudo que você precisa fazer é claro é ir aqui na opção demais zinho né para você tá enviando um vídeo um rio né bem que na primeira opção rio eu vou pegar aqui um vídeo aqui da minha galeria que já tá no pente aqui esse vídeo aqui e muito bem vou adicionar aqui e agora eu venho aqui em avançar avançar novamente e aqui que tá então o grande segredo você vai descer até a opção configurações avançadas vai entrar e aqui olha só você já vai ter aqui pessoal como vocês podem observar ali qualidade de carregamento de mídia e aqui embaixo carregar em alta qualidade você liga essa chave e vai dizer ali ó sempre carregue o rios de melhor qualidade mesmo que o upload demore mais quando essa opção estiver desativada ajustaremos automaticamente a qualidade do piloto para se adequar se as condições de rede então é bom você sempre deixar ligado essa chavinha para carregar os seus vídeos do rios em alta qualidade exatamente né é muito bom você ter ali uma boa imagem uma boa resolução do seu vídeo ali em alta qualidade vai chamar mais atenção do seu público é isso mesmo baixa qualidade eu particularmente já não gosto quando eu vejo que o vídeo é baixa qualidade cara eu já fico assim só se o conteúdo foi muito bom mesmo para mim prosseguir ali assistindo então vídeos com alta qualidade ligue essa chave aqui nas suas configurações do seu instagram e é isso aí então espero que tenha gostado desse vídeo se gostou deixa aquele joinha aí para fortalecer o vídeo não custa nada então deixa o joinha seja feliz e eu te espero no meu próximo vídeo amanhã 19 e meia aqui no canal play android fica com deus sempre e até amanhã valeu